Música Estamos aqui no Estádio Fumeirão, na cidade de Arapiraca. Daqui a pouquinho, começa o grande jogo da estreia do céu no Campeonato Alagoano 2019. Céu enfrenta o Jaceobá, da cidade de Põe da Açúcar. Por aqui, muitos torcedores chegando lá de Olho d'Água das Flores. Eu diria a você que, no momento, tem mais torcedores do céu do que da equipe do Jaceobá, da cidade de Põe da Açúcar. Daqui a pouco, você vai curtir tudo na Céu TV e você, tudo a ver. Robson, o tempo curto. É o massagista do clube do Centro Esportivo de Olho d'Águaense. O tempo curto, mas dá para fazer um grande jogo hoje na estreia, né? Com certeza, na equipe da gente está aguerrida. Estamos bem preparados, graças a Deus. Com o professor Berg aí, vem destruindo bem os meninos. E hoje, temos que sair daqui com resultado positivo, né? Com três pontos. O professor Berg, que é o preparador físico da equipe. Com certeza, o professor Berg aí é um professor bem estruturado, rodado, já passou por várias equipes grandes. E estamos preparados, porque daí vier. Mas o frio na barriga acontece, tanto para a comissão técnica, também como jogadores, né? Com certeza, aquele friozinho sempre tem que dar, né? Mas é normal, é normal. Estreia, primeiro jogo, e vamos estrear com o pé direito isso aí, e botar Deus na frente. E com certeza, sairemos com resultado positivo. Foi 30 dias de preparação forte, né? O conjunto com o professor Humberto e sua comissão. Tudo certo, documentação, tudo ok. Agora, todo mundo concentrado, focado para esse jogo. Como você frisou, esperamos conseguir um resultado positivo. E quem sabe, trabalhar a semana toda aí, com a cabeça tranquila, para o próximo compromisso. Veio todo mundo fazer a festa aqui em Arapiraca. Hoje, o céu estreia. É o primeiro jogo no Campeonato Alagoano 2019, contra o Giaciobá. Otimista e chapéu? É grande expectativa para um jogo bom, que o céu saia daqui com uma grande vitória. Para a gente, quando for jogar com asas em casa, jogar com tranquilidade, com firmeza. Para a gente fazer a festa na casa da gente. É uma oportunidade, né? De a gente começar com o pé direito, né? Aqui, ganhando esse primeiro jogo e dando sequência, né? Eu creio que esse ano, o céu... A nossa expectativa, não só minha, mas todo olho da aguense, é de que o céu vá longe. Vá longe nesse campeonato e conquista aí uma vaga para a Série D. Olha, quase tudo pronto aqui em Arapiraca, no estado. O primeiro estado municipal aqui da cidade de Arapiraca. Daqui a pouquinho começa o grande jogo. O time do céu enfrentando a equipe do Giaciobá. O Giaciobá, que tem o mando de campo, trouxe o jogo para a Arapiraca. Começa o espetáculo. Já se vai sair a jogada ali, o jogador é o Dio que recebeu. Vira aqui para o lateral do direito, recebeu. Voltou mais atrás, agora ele meteu na frente. Para o jogador, o João Grilo trabalha, faz o giro, passou pelo primeiro. Vai entrar na grande área, se entrar é perigo. Ele foi de novo, cruzou na boca do outro. Vai subir de cabeça o Felipe. Felipe sozinho, sozinho no meio da zaga. Acabeciou para fora. Agora é do escanteio em favor do centro esportivo Olho da Guerra. Cruzou no novo gol, Jacobinho de cabeça. Cabeceou, defendeu o goleiro. Meta ali procurando o jogador que é Aurélio, domina a jogada. João Grilo está perto da jogada também, segura mais um pouco. Já passou para ali, chutou. Segurou com firmeza. O Diego, o Diogo Silva, perdeu na frente para o Fabinho. Olha que brinco, vai marcar. Ele chutou, a bola bateu no zagueiro do céu, voltou, não chutou. A bola vai entrar, não chegou dominando o Robinho. Já domina ali com a cinco, sai para o jogo. O Alves, o Álvaro, o Álvaro domina a jogada, deixou no meio de campo, chutou. A bola vai passando, chegou segurando ali o goleiro de Aciobá. Deixaram chutar por ali. Ele trabalha ali, tenta passar pelo meio, já passou do meio da jogada. Você daí, garotinho? Ajeitou, atirou, a bola passou ali. Passou assustando agora. Estamos de olho em você, garotinho. O Jaceobá na cobrança, vai na esquerda, vai na cobrança para ali. O jogador, que é o Hugo. Ele cruzou na boca do gol, a bola vai entrando, bateu na trave, voltou. Gol! Gol! Do Jaceobá! Uma cobrança ali de uma falta. É de fora da grande área. E o jogador... É, o Hugo cruzou na boca do gol. Chegou cabeceando o jogador Soares. A bola voltou para o Alex André. E ele cabeceou sozinho depois do goleiro ter feito uma defesa. Mais uma vez a defesa para o meio do gol. Meteu para o Zocéder no meio do caminho. A bola sobou para o Felipe. O Felipe vai na jogada, chega atrasado. Domingo no Aurélio. Entrou na grande área. Marcar um golaço, atirou. Defendeu o goleiro, voltou de novo. Ele chegou batendo. Defendeu de novo o goleiro! O gigante, o paredão. O Diogo Silva fechou ali o corredor. Olha, o Céu entra com duas modificações nesse segundo tempo. Agora o time ficou mais atrevido. Ele colocou o jogador Ari Anderson aqui no ataque. Também colocou no meio o jogador César. Sai no Felipe do time do Céu. Também o jogador Éder. César pega na bola, domina, já aciona por aqui. Chegou dominando no corredor aberto. O jogador já subiu, dominou. Entrou na grande área. Marcar, tirou. A bola vai passando. Um voltou por ali. Chegou, tirou. Foi cobrado pelo time do Céu. Dominando o jogador que é o Luciano. Volta mais atrás para o João Grilo. Deixou passar. Domina agora o César. Do meio da rua, ele chutou. A bola quicou. Chegou segurando firme o goleiro Hugo. E não deixa para ninguém, né, Joelson? Adrielson vai na jogada. Passa pelo primeiro. Ele é liso. Já segura mais na frente. Meteu no meio. Chegou dominando o jogador. O time do Céu foi no meio de caminho. A bola sobrou para o Luciano. No meio da rua, tirou. Golaço! 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 Um colírio para os nossos olhos. Mas que pintura. O Lulu, o Luciano, do meio de campo. Quase do meio de campo. Chutou a bola. Foi morrer no fundo da rede. Um pombo sem asa. Um golaço do mais querido do sertão de Alagoas. Vai na jogada. O garotinho do Céu dominou. Passou pelo primeiro. Vai fazer um golaço. Deu voltando agora. Vai marcar. Atirou. Defendeu o goleiro. Gente grande aqui. Deu para o Fabinho. Dominou. Ele deu na grande área. Vai chegando. Ficou no meio de caminho. O zagueiro voltou. Não, mas que atirou. E a bola foi para fora. O jogador, João Grilo. Vai lá, Cafanhoto. Correu, cruzou na boca do gol. Vai se meio de cabeça. Cabeceou. A bola bateu. Ali era o César que estava por ali. Vamos tirar daí, galera. Vamos tirar daí, galera. Vamos tirar essa bola daí. Cruzou na boca do gol. Vai ser o goleiro por aí. Chegou, soquinhando. A bola vai passando. O jogador, Val, vai entrar na grande área. Jogada bem trabalhada. Cruzou na boca do gol. Vai ser no goleiro. Vai entrar. Bateu na trave. Foi para fora. De novo chega aqui. Vai sair pelo lado. Chega, faz a proteção. O jogador que estava na jogada era o Val. Chutou. A bola bateu no Gustavo. Ele meteu no lado. Chegou. O jogador, Salvador, Cafanhoto. Tirou. Gol do Jaciobar. Olha, na primeira jogada do jogador Gustavo, ele foi na linha de fundo, deu voltando e não tinha ninguém da defensiva do céu mais uma vez. E a bola foi morrer no fundo da rede. Agora o Jaciobar tem dois. E o céu só tem um, né, Joelson? Vai lá, garotinho. O som é você. Vai para cima. Vai para cima, garoto. Ele chutou. Atirou. A bola passou longe do gol. Muito longe do gol do time. O céu perdeu o jogo, né, Joelson? É realmente uma partida aqui onde o segundo tempo o céu acordou, foi para cima, empatou a partida, deu aquele velho vacilo e tomou o segundo gol. Olha, termina o jogo aqui na cidade de Arapiraca. O time do céu perde na estreia pelo placar de 2x1 para a equipe do Jaciobar. Um jogo de dois tempos diferentes. No primeiro tempo o céu não foi tão bem. No segundo tempo se ajustou mais um pouco. Mas já no final do jogo o Jaciobar foi mais afoito e conseguiu fazer o segundo gol do jogo. E assim termina a primeira rodada do jogo, onde o céu perde aqui em Arapiraca, no estádio Fumeirão, para a equipe do Jaciobar pelo placar de 2x1. Vamos esperar agora o jogo em casa contra a guiação esportiva Arapiracense, para ver se o céu consegue fazer o dever de casa e vencer o jogo na cidade de Olho d'Água das Torres. Os torcedores reclamando muito, né? Vieram para ver um grande espetáculo, até que o jogo foi bom. Mas o resultado foi que não foi bom para os torcedores, nem para ninguém da comissão técnica, nem os diretores. Então, você que está curtindo a nossa programação pela CELTV, o nosso abraço e voltaremos neste domingo lá no estádio Edson Matias, na cidade de Olho d'Água das Flores. Música Música Música